Nada mais nada menos do que Patrícia Bengardini Fiquem com ela agora e a gente vai falar já já Mas assim, a versão mais aceita Pelo pessoal da sociologia e psicologia É de nove mil anos a mais aproximadamente Na região da Suméria Hoje território do Iraque Então não dá pra escavar muito lá atualmente Mas eles acreditam que os povos pré-sumérios Começaram a tradição E ela foi se desenvolvendo depois E ficou famoso assim na cidade de Babilônia Onde ela já era realizada nos tempos E daí começou a ser conhecida no mundo em todo E é uma dança que é muito sensual E é uma dança que me parece que tem Frecida para uma deusa E haver isso também Deusa Luna Conta um pouquinho disso Bom, a dança ela está ligada a cultos primitivos De origem matriacal Então assim, a gente encontra vestígio Todos os cultos de Deus a gente encontra em diferentes povos do mundo Tem no território hoje da Grã-Bretanha Já teve na Alemanha Na Índia ficou muito famoso Em regiões da Turquia E entre os povos pré-sumérios E também em algumas partes do Egito Antigo E é uma dança que também me parece que tem um ato espiritual E isso lá, você dizem que a bailarina Onde ela entra em contato com o sino inferior Com sua alma E através do seu útero Tem uma coisa assim Isso também você... A dança do Egito é uma técnica importante de autoconhecimento Aí eu acho que já fiz a experiência de 22 anos fazendo isso Você só vive disso? Atualmente sim Eu sou fisioterapeuta também Tenho muitos pacientes Mas se a gente for pensar O carro chefe fica em pé E eu faço isso proximamente a 22 anos E é assim A gente entra em contato com a gente mesmo Quando a gente dança A gente está explorando o nosso corpo Explorando a nossa alma As possibilidades de movimento Então você explora O seu conhecimento da cultura Você vai até pontos Onde você não imaginar Ser impossível de se movimentar Mas reconhece muito O que a gente não sabe que a gente está Até que parte a gente vai juntar E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.